Fala pessoal, tudo bom? Sou Guilher, trazendo mais um produto para vocês aqui no canal, produto que eu testei. Eu e minha esposa estávamos buscando um produto para o vaso sanitário para fazer a limpeza e trazer alguma fragrância para o banheiro, dar um cheirinho e tal. A gente deu uma pesquisada na internet e a gente viu as pessoas falando sobre esse produto aqui, pato, bloco para caixa acoplada. E aí a gente foi ao supermercado e decidiu fazer o teste também e a gente está trazendo aqui para vocês nossa opinião, porque são dois blocos, então a gente fez o teste primeiro com o bloco para saber como funcionava, se era satisfatório o resultado e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele. Estou aqui com minha esposa, então você pode falar um pouco sobre ele. É o que a gente achou interessante que ele promete até oito semanas, isso também chamou a nossa atenção de durabilidade. Então nós já testamos o primeiro, para a gente contar para vocês como foi a experiência e deixamos esse aqui para a gente mostrar como que coloca lá dentro, como que fica a cor, a água fica azul. É da mesma cor que está aqui. Até a princípio quando chegou no supermercado a gente viu o preço, a gente ficou um pouco assim, porque não é baratinho, igual aqueles que a gente coloca na lateral do vaso pendurado, que aqueles são bem baratos, é um pouco mais caro, mas como ela disse, como a durabilidade aqui são oito semanas, então é algo que a gente viu que valeria a pena tentar e ver o que acontecia, se realmente dava perfume, se tinha essa durabilidade toda. É isso, e a gente vai colocar esse daqui para mostrar para vocês como é. Só falando mais o que, então ele é um detergente sanitário, então a função dele, além de dar o cheiro, a fragrância do perfume no banheiro, seria fazer a limpeza, a salinização da urina, os próprios sais minerais que a gente tem na urina, que deixa o vaso escuro e tudo mais, com esse produto aqui, não deve dar. Então, o que a gente percebeu? Que realmente durou o que foi prometido ali. Como nós moramos só nós dois, teve realmente essa duração. A gente viu algumas pessoas comentando que não teve essa duração, mas eu acredito que é pelo fato de ter mais gente na casa. Então, quanto mais descargas, limita esse tempo que está aqui. Então, para a gente super funcionou, deu certinho esse tempo, acho que foi até um pouco a mais que isso, então a gente achou bem legal. E a questão do uso, nós aprovamos. Achamos que ficou bem limpinho, assim, sabe, no dia a dia, a gente ficou, fica aquela, a cor azul, traz assim um aspecto de mais limpeza, como se tivesse realmente um produto lá, quando você aplica. Realmente limpa, porque a gente percebeu também que ao dar descarga e esvazia toda a água do vaso, não tem ficado escuro, né, nem as laterais e nem o próprio fundo do vaso. Que é uma coisa comum quando você não usa esse tipo de produto. Isso, então mantém a limpeza ali no dia a dia, a gente achou bem interessante, porém, a questão do perfume, nós não gostamos, não tem, a gente achou que não perfumou nada. É, se você cheirar o bloco, ele tem. Tem um aroma, né? Tem um aroma, sim, o perfume está aqui, mas lá, diluído na água, fica na caixa acoplada, realmente você não sente nada, né? Exatamente, então, se você comprar com o intuito de perfumar, nós não recomendamos, porém, a questão da limpeza, nós aprovamos, tá? É, porque era o nosso intuito principal, né, ter um produto que auxiliasse na limpeza, mantivesse o vaso mais limpo e esse produto funciona, né? A gente esperou oito semanas, ou seja, dois meses praticamente, né, pra vir aqui e fazer esse vídeo com a nossa opinião. Então, assim, a gente já pede, né, que você que está aqui assistindo esse vídeo, você se deixa o like aqui, né, pra... A gente está sempre trazendo vídeos com opiniões nossas sinceras de produtos que a gente compra pra gente e que a gente acha interessante passar pra você que está assistindo aí. Às vezes você não conhece, ou às vezes você tem interesse em comprar, mas não sabe se realmente funciona, então a gente está trazendo produtos que a gente compra aqui pra nossa casa com a nossa opinião sincera, se funciona, se não funciona, se vale a pena ou não. Então, vale você deixar seu like aí agora e se inscreve no canal também. Então, a gente agora vai fazer o teste lá, vai mostrar pra vocês, colocando na caixa acoplada esse bloco aqui e depois vai mostrar como que fica lá no vaso sanitário, tá bom? Então, não esqueça. Olha, pessoal, aqui está o bloco. Como o Gui comentou, ó, ele tem um cheirinho quando você... É, eu consigo cheirar daqui, tá bem cheiroso. A gente acha que vai ficar perfumado, mas infelizmente não exala o perfume que nós esperávamos. Então, você vai abrir a caixa acoplada, ele pede pra que seja colocado distante da saída de água. Onde seria? É lá no centro da caixa acoplada, tem a válvula que levanta e dispensa a água, né? Seria mais pro canto aqui. Isso, é, coloca bem no cantinho da caixa acoplada. Então, simplesmente jogar. Isso, aí ele pede pra esperar 10 minutos antes da primeira descarga, né? Ele vai fazer a direção lá. Isso, aí aqui nas instruções está falando. Então, nós iremos aguardar os 10 minutos aqui. A gente volta pra mostrar pra vocês como é que fica a água lá. E dá uma descarga pra testar pra mostrar pra vocês que a água volta a ficar azul instantaneamente depois que dá a descarga. E aí E aí Obrigado.